E aí Qual é que é o título da live? A vacalhar com o meu fute Como é que escreve isso? A... A vacalhar Foda-se eu vou dizer as contagens com... Foda-se Foda-se Mete o que é? Mano, mete... Não sei lá, cara Mete, chupa em uma picha Não que piseis bem Não, vou pôr assim Fortnite PTA Ah, mas depois não temos Fortnite Eu não vou Fortnite, povo Mete Rocket Mete... Mete... Jogar só Não sei lá Isso não me interessa Rocket with an evil Como quiseres Quando começares a diz que é pra eu fazer ASMR Já comecei... 1 minuto e 15 Olá galerinha Meu nome é Pedro É meia-noite... É meia-noite e 41 e... Vamos aí jogar Fazer uma streamzinha Espero que gostem Deixem like, subscrevam e ativam o sininho Beijinhos Ai, que vilão Que viagem Manda-me, manda-me o link Meu que é na fora Então veja ver Acho que sou eu Que viagem Manda-me, manda-me o link Manda-me lá, manda-me lá Meu que... Vou mandar agora Anda pôr Eu vou fazer tudo Vou te mandar agora No Discord Discord Tá aí Pedro Aníbal Tem aqui os Jogos doar Ai, é tão mal ouvir que nós Dá-me muito Seu animal Vamos lá jogar um coquetinho que eu nem sei Olha, acho que o meu jogo deixou Acho eu Acho que o meu jogo deixou mesmo Mas eu consigo-me ouvir Consigo-te ouvir Ai, caralho O que é que foi? O que é que foi? Peraí... Eu vou mandar um... Com a câmera Mete no teu story Vai dizer Jogar no Rocket League Coo, da best player midnight today Convide-me Como que vocês gastam Chico? Tá, mas deixa eu-ma ouvir o início Alguém, sim. Olha a verita. Estou aí de que é burro. Bora com a vida, um animal. Pedro. Espera, espera. Deixa-me só mandar isto agora. Que é a stream? Já é. Duvido que ela aconhe. Ela vai ver, tio. Vai ver? Ela vai ver, tio. Bora então. Eu vou puxar. Não. Tu fazeste música no stream? Não. Essa é a música do Rocket, que nojo. Que nojo. Que nojo. Mano, por que é que entrámos amanhã? O que você vai ver? Olha, por que tu não entraste, então? Por que estamos sozinhos? Espera aí, pera aí. Espera aí, pera aí. E aí, galerinha. Vocês estão gostando da stream? Espero que estejam a gostar. Deu bifo. Por que é que mete um bifo no fucking do Quest? Biscuita. Sabes que... Eu não entendi o que é que se fosse. Eu só sei que estava lá a boi polícia. Vá! Convida animal! Já convidaste que vem? É que eu não sei jogar, mano. Vamos lá um Fortnitezinho a seguir. Só porque... É a única coisa que eu sei jogar. Já te convidei. Ah, já estás aqui. Olha, eu dou-te líder, por isso... Já alguma coisa que eu gosto. Não, calma. Eu vou puxar um casual. Eu não vou puxar compras contigo, porque tu vais me arruinar o rango. Não vou nada. Sou o melhor jogador PT. Acheias que a web tabuede é grande? Lá está. Não, não está bem. Virei um boquitinho. E eu preciso ver a minha web. Isso... Não, mas deixa lá. Isso faz-te parecer profissional. Eu não consigo abrir o som do jogo, acho eu. Consigo sim. Boa, né? Bora, João. Agora temos de dar a manhar a ser. Não vai, não vai. Passa, passa para o pai. Não vai. É, eu vou marcar João. Viste? Cortei este no meu golo? Ai, que andava-me. Olha, saiu do meu f****n do meu place. Olha aí, olha aí. E aí é melhor que a gente tem. E aí é melhor que a gente tem. Alguém está a ver ao lado? Se alguém quiser, diz que eu mando beijinhos a fazer assim. Passa ao pai, passa ao pai. Por que não me passas? É outro ai que a filha da mãe está a diamond. Calma, eu quero ver isso no Youtube. Não brinco. Duas pessoas a ver. Deve ser tu e vai alguém. Ué, como acha Lara? Para! A Lara ainda está ai? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fogo lá no... Ui, não brinco! Que cabeça delicada, bro! Não, não é o que aconteceu. Este grande assistente é bom. Eu vou desligar. Depois, já que tu estás lá lá, tu... Descê-las. Acho que eu entretenho a cedrinha. Se chegarmos... Se chegarmos... Se chegarmos... Se chegarmos as 10 pessoas a assistir... Eu... Eu... Eu canto uma música... Não, eu canto uma música que alguém escolha. Vamos lá. Ai... O que? É mesmo esse clique mano. Confira. Estás em stream. Olha ai que eu tenho que jogar melhor. Deixa marcar um gol. Deixa marcar um gol ao menos. Consegue o boost. Vamos lá. Estás entrando. É, eu tenho um zero de burro de balões. Não consta. Escalou. Oh mano! Deu-te-lacar. Deu-te-lacar. Caramba, fica assim. Vai a bola rápido. Vou já a seguir. Pois vou. Oh pedro animal. O que é que se passa com os mais gráficos? Não sou assim. Não tem nada. Deixe a gente não tem nada. Não viste cura. Lá vai, eu surto. Viste, viste, viste. Curdiste? Olha, sabes que se não soubes fazer eles é melhor não fazer. Oh mano! Deu-me juke. Deu-me juke. Deu-me juke. Eu sou o melhor racket de leagues. Para de me acertar. Deus cheiro nosso. Ele vai dar-lhe jogo. Deu-me juke. Deu-me juke. Deu-me juke. Viste cura isto, olha. Não vamo. Oh mano. É uma fã cauda. Oh mano. Oh mano, apete, estragaste tudo cheva. Ai mil. Ai mil. Ai. Sentiste? Mano mano. Ai pedra. Caralho. 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 Ai que andaste duro. É uma fã e morre. É a minha? Oh mano. E no fucking double E's. Bitch. Corvette. Oh mano. No big guy like it. Bitch. Vai de brita. Ai. Ai agora. Ai agora que cê entrar. Sai, sai, sai. Oh mano. Que viagem é essa? Que viagem é essa? Que viagem é essa? Que viagem é essa? Tadá, tô, saudá. Tadá, tá. Tadá, tá? Tadá, mano, a gente velha. Ô, xendrik, você é muito alto. Acho que a tua dama já está a assistir Ela disse que não queria O que é que é que é que é que? Não, ela disse que estava descando de volta Ainda melhor. Estamos já em 4-0, não sei se estás a reparar nisso. Olha-me esta tese. Oh mano, esquece tudo do que tu viste. Deixa eu deixar. Isso. Olha, eu não apanhei o busto, eu sou um bosta. Oh Pedro animal! Olha só, tens de dar ao jogo. Marquei 4 tio. Aos tentar. Ai eu, esquece, eu ia fazer a grande drift. Não é misto. Pedro! Espera ai, eu destraio-me com uma mensagem. Marquei para eles, para eles ficarem tipo, chill. Acho que a Lara já está ai. Lara se estivés ai, estou a te mandar um beijinho. Não, não, ela é que comenta que eu digo-te. Ah muito. E a Lara que comenta ai então? Se ela comentar eu digo-te. O que é isso? O que é isso? O meu carro vira. Chill. É por isso que ele tem uma voando. Estas tuas piadas são tão mágico. Agora vais fortnite Pedro. Não me deixas de querer a bola. Aqui está. Estão a saudade. Estão a saudade. Agora está na hora de fortnite. Estão 5 pessoas a ver. Pois estão. Agora está a hora de fortnite para virem mais pessoas ainda. Não, eu tinha que dizer esta hora. Vá lá, bora fortnite. Vamos abrir aqui. Ora, é suposto que o cajas a ver a stream. Vamos lá. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Posso puxar a audio? Mano, já quitei. Estou no fortnite agora. What the fuck? Eu tirei tudo isto. Vai lá um fortnitezinho comigo. 1v1. Vou ficar de aula de de Renata. É o maior problema. Não é muito difícil. 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 Não, 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 não. Já estou. É um lixo Pedro Aníbal. Era minha neta, era minha neta. O teu net também é da chora. Neto de Minedo. Minedo. Eu não sei como é que se muda o título da live... Eu sou muito alguma... Estas cheitas. Eu tenho 24 subs. Ah pois, brinca. Alguém que me diga como é que se muda o f**king do título da live. O que é isso? Toma que é. A Lara está a ver a live. Duvido. Lara, Lara comenta ai meu irmão. Vou deixar os meus FPS já no que é, porque eu sou, eu sou motherf*****. Estão 3 pessoas a ver, de ser eu, tu e ele. Probably. Probably. Como é que tu entras com um crieteiro? Oh baby, comenta ai meu irmão. Eu tenho, eu tenho, afinal já tenho que estar utilizando. Oh ai, ela já comentou. É tua dama, é tua dama. Oh. Aí meu irmão. A B. A B. A B. Opa, as da índice agora Não Ai, mas já criaste, se não gires O jogo de Fortnite não tem nada O jogo de Fortnite não tem nada O que eu fiz? O jogo de Fortnite não tem nada Ai, pois tem Mas ai também pois música de fuma Acho que eu ponho Olha que eu ponho essa playlist Ainda há tais Ah, tá, eu ouço Para ir 20 vezes por dia Então ponho Pode pôr essa Vês jogos Eu tô mirado em frente Eu tô mirado em frente Eu tô mirado em frente Deixa a moda que é um bocado mais baixo E baixa mais o som do Fortnite Mais? Fico que tá no vinho que sei lá Ouve, das duas irmã Ou tens o som da música Ou tens o som do Fortnite Ou tens o som do Fortnite Eu prefiro que tenhas o som da música Tá bom assim? Não, peraí O som do Fortnite é minha estreladora Põe-me Agora eu falo de um trabalho Ou se eu caralho a morar Ah, isso pronto Vou lá, cara Pera pra cá Eu sei que é isso, pá Ufa, caralho, pá A hora das guitarra na minha chora dentro Claro que não estás a ver os caralho Vamos lá, não É pra fazer o que? É para ir para o ambiente de trabalho Seu caralho O que fazer? Para coisar os sons Curitinho, curitinho Olha, canto em direito Vídeo captura, deixa tudo Claro, eu não preciso Ai, caralho Bijo, eu não preciso fazer nada disso Vai só para o ambiente de trabalho Confio, não posso? É só dar mal Não, peraí Põe o som do Fortnite o mais baixo possível Mas que agora não ouço som, né? Não, não ouço som Não é suposto a ouvir o Fortnite É suposto a ouvir o Fortnite É suposto a deixar da música É assim Zé, clica com o botão O botão direito Não é só o botão do administrador do volume O que? Clica com o botão direito do administrador do volume Administrador do som Open volume É o que? Fortnite no mínimo Spotify no máximo Descorda mais alto Vê se já está melhor Vê se já está melhor Vamos ver A música é nova Te escuto tipo Fortnite no 10 e a música nuvindo You gonna give you lonely I swear Fortnight no 10 e a música nuvindo Fortnite no 10 Fortnite no 10 e a música nuvindo Fortnite no 10 e a música nuvindo Fortnite no 10 e a música nuvis Fortnite no 10 e a música nuvindo 10? Teste! E já. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tudo legal, mano. Eu sei que é fácil. Eu sei que é só o que tá agora, velho. Teste óptimo mais? Não, não, não. Deixa eu vir aqui, cara. Deixei a tá agora, não, não, não. Eu tenho que vir aqui, cara. Eu tenho que vir aqui. Que legal! Que legal! Tchau! Eu tenho... O que é isso? Não tá já viendo nada, Peno? Não consegue ver o maior, Peno? Acho que Augusto tem. Ah, ok. Agora já estou melhor. Oh my god. Já entraste? Cara, eu estou a fazer um tutorial de merda. O que é isto? Eu estou a fazer um tutorial de merda. O que é isto? Não. Se não dá para sair do tutorial. Ok, eu não. Acho que já saí do tutorial. Ok, já saí. Eu estou a fazer um tutorial. Não é para sair do tutorial. Só pipoca aqui. Ok, você não consegue ver o melhor, Peno? Eu estou a meitar lá. Caramba, eu estou a dar conta. Ok, eu estou a meitar, eu estou a meitar. Eu estou a meitar, eu vou. Eu vou ver se a meitar. Bom, não, eu não me deixo Oh, mano, ai Vamos junto, Vox Fight ou Ville Fight? Ape? Fácil Vox Fight Vox Hit Vox Vox Olha, já não são os gais Também não me preocupam Ei, só que se eu não estou de coça Vox Calou Vale, eu vou jogar a... O meu de equipe Eu não aguento cliques Não aguento cliques O meu de equipe Mas é o Pampo... Não, 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 tá... É o Pampo. É total de arido, mano. Como é que se passa? Pai, não dá pra ver isso. Oh, shit. Eu não sas já, eu não sas já, eu não sas já. Eu não consigo ver o jogo. Clínicas. Eu tô com o que eu estou vendo, Clínicas. Ai! Olha, peraí, peraí. Eu tô com aquela merda de performance e isto faz muito. Tendo a cancro. Já de vim? Oh, não tremei. Eu tenho que tirar isto de performance. Tira, tira, tira. Isto não é performance, é velho, cancro. Não. Não, tu estás com as texturas no máximo ou no alto? Isto não é performance, é péssimo. Deixa eu ver se estás com as texturas no máximo. No alto. É meshes, meshes. É meshes. É meshes. É meshes. Espera, tem que te reiniciar. Oh, mano. Ah, tá. Oh, oh. Olha-me o estouro. Fiquei onde vinha. Espera aí. Deixa eu só reiniciar. Espera aí. Deixa eu me finir. Ok. Estou usando este ping porquê, mano? Vou cadá-me não ter cabo, mano. Que estupidez, mano. Pixo, não dá para chegar. O cara faz barulho para caralho. Só tem que comer Fortnite até o final do morro. Tem que ver um jogo Fortnite. Fiquei três dias sem jogar. Cara, hoje foi o primeiro dia que eu comecei a jogar outra vez. Eu estou a falar com a Edith, mano. Estou estranho. Mano, eu trouxe o tribo de tipo ASMR teclado. Ah é? O jogo se mais teclado do que o jogo? Não me afaste o teclado de microfone? O cachamento do microfone não manda algo. Na pedo. Animal. Será que cada vez que vem para o abo fica a 225. Eu vou entrar. Vou mudar aqui. Free. Fiquei. Fiquei. Então. Achei o jogo? Não está passando. Está alguém na live ou não? Se não acaba. Cara, tu me és bem rápido. Marata. Calma aí, não é antes mesmo. Olha. Olha. Olha, miminho. Agora não tenho nada. Pedro, tens de pôr tu. Vê se patees o Plex. Não, tenho um pouco ainda. Também. Olha. Olha o que está. Eu vou te chamar. Laura. Laura. Laura está a usar contigo. Eu não acredito que eu estou mesmo na perto de jogar. Ela está a usar comigo? Por que é? Coelho filho. Ela disse que estás com free, estás t-shirt. Não. Muda para a equipe 1. Eu mudo. Muda a tua. Estou com free. Por que? Não consigo jogar sem sair de manga curta. Isso é verdade. Isso é actual literal. Depois como é que eu... como é que eu coisa... Um braço. Fazer clip ao Pedro. Caralho. Sabes que eu já não sei ver. Aita puta. Olha aí. Eu não como isto até porque no almoço não. Ai reto. Ai. Oh, isto do Travato. Caga nisso. Calma. Ele chamou-me Laura. Ya. Eu pensava... Eu pensava... Eu pensava... Eu pensava... Eu pensava... Aquela... Que tua dama chamava... Laura, não é mesmo? Sabes disso? Não digas dama, caralho. Isso é tão calmo. Tua... Tua baby girl. Ai, papai. Mano. O que é o ZB? Ai. Ah, eu não vou. Mano. Mano. Eu não sei jogar isso. Eu não sei o que é. Isso que não vai. Vai, vamos só até os 10. Não tem piada. Vamos só até os 10 do primeiro. Vamos jogar. Vamos jogar. Eu estou tudo encalado. Alinhas? GTA com cheats? Vamos chamou-me Laura. Olha lá. Não apitex. 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 É só o primeiro a chegar aos 10. Não apitex. Eu estou tudo encalado. Ai, chaval. Eu estou tudo encalado. Eu estou tudo encalado. Eu conheço. Ok. Eu aceito. Ainda bem. Laura é mais fixe. E agora já estou habituado a chamar-me de Laura policial. E o Pedro deixa por isso. O Pedro diz que Laura é mais bonito. Oh Pedro que cabrão. Olha ai animal. Estou a falar com a tua dama. Estou a falar com a tua menina. Também está a chamar-me. Todo mundo me chama isso? Mas confiências são estas dúvidas já. Olha respeitinho. Estou a falar com a tua menina. De uma forma civiliza... Sabalo! Larga-me para atrotar. Não pode estar jogando. Não pode estar jogando. Não pode estar jogando. Não pode estar jogando. Ok, agora é agora. Peraí, deixe-te o chato. Estou a achar que sou meu oxider pe te. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é, é? O que é? O que é? O que é? Tem que, deita-me para ir ao mesmo tempo. Eu estou de lagando, eu estou de lagando, eu estou de lagando. Oh man, que coisa! WTF, eu acertei o tiro. Eu acertei o tiro. E onde é? Quem é que bró? Mas devias pôr a reforma, ó Pedro. A tua dama também joga esta xí? No digas dama, no digas dama. Não digas dama, não digas dama. Pronto, Laura. Ai cavalo. Ai cavalo! Ai cavalo! Ai cavalo! Estava a dar jogo, porro. Ai, não me matas. Ai, ai oi preciso, ai. Olha ai, eu preciso lá, ai, olha, olha, fricícimento. Ficícimento, olha ai. Não vou tirar picqueques. Ai, vocês vêem que eu jogo isso? Eu nunca consigo. Se tivés iPhone, podias vir conosco Ela tá encarada Eu não sei se dá A Epic agora Pois é, eu digo que agora tá toda fotinho Ah mãe, que filha da gana curta, velho Olha, tem nada Ah, o Pedro Aníbal Carrega, carrega Vem cá Eu tô na Nardem Pois tivéssemos ao Duarte Quando fizeres O Pedro Carrega O Pedro é o rei do Rockets Eu não sei jogar isto Não Não Ai, que filha da gana O Wainer Ball não acerta em ninguém Tu não precisa acertar ninguém Eu, eu carregue-te Eu e o Pedro Não há nenhum jogo que possamos jogar os três Não há nenhum jogo que possamos jogar Se este é Free Fire, mano Bom, para de começar a ver Eita 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 Ai, p*** Ai, p*** Amíbal Tá a brincar Amíbal Tá a brincar Amíbal O que foi? O que foi? Eu não aguento, mano Amanhã depois quiseste ir Então, Bateu Discorda do Arte Que é a decisão Já quitaste? Ai mano, tá a ver? Eu tô, eu tô fazendo extremamente Oh mano, digita-me Pena nil? Chupa! Chupa! WTF? Tipo, 100% de certeza. Não dá. Se eu jogar eu vou morrer. Ó. Ó. Hora para ti, Guayan. Vá lá. Gostamos nisso. Adicione, adicione. Che, desculpa-me agora não chamar. Ai, animal. Ai, Pedro. Pedro. Bom, eu já desisti disto. Já desisti disto. Então joga para o outro. Queres ir numa dupla? Vamos. 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 É para o Win. É que os meus rapazes são horríveis agora. Estreio. Tipo, 100% de certeza. Eu curtia. Vira uns treiozinhos. Odor, se tiveres aí ainda. Manda vir o disco. Estou preocupado. Vou colocar o seguinte. Pelo flash. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ok, mas nós agora vamos tipo destruir. Não, não, não. Vamos a seguir. Não é muito treiar. Não é assim o favorito. Ok, agora é primeiro para destruir. Tente para o meu mouse de band. Olha para ver a stream. Vamos ver se tens isto. Um bungee. Não. Bungie. 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 Vai do Lins. Não tenho música mais fixe. Eu tenho uma noção. Deixa eu ver uma música fixe. Por favor. É bom. Deixa eu ver. Meteste aqui tu a mandar um disco. Mano. Diz só o nome chaval. Chama-se. Wave after wave. Wave after wave. Gandação. Não. Não vai. Location. Vamos ver a location. Do Calibre lá. Como é que chama-se? Do Calibre. Não vai. Quer desse? Será que eu não estou a ouvir o meu jogo. Deve que cheio. Não precisa. Ha. Por que você é um gajo que saiba? É a location. Yes, sabes. Olha só o que está na canto do HP. Ai agora para cima fica meio leve. Yes, bro. GG. Caralho, eu estou a menos 40 Não, não mexo para em nada, mexo para aqui Assim eu consigo fazer spaz Sabias que agora dá para fazer spaz? Quem? Foi a fazer spaz Pão de roxa Paz Spaz Tens que partir carros Tens que arranjar uma pump azul Tens que partir carros Parte do que eu quiser Não, não podes não Não podes partir os dentes Mais ou menos Eu não quis Eu já te parti uma cena qualquer Foi o ombro Foi o ombro Fazer uma cena de karaté Parte isto no ombro ao tarde Tenho shot Ombro 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 Tudo Calma, eu tenho um mini beat para ti Eu também já tenho beat Também já tenho Ombro Está aqui um gajo Ombro 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 Eu tenho um Ferrari Eu tenho um Ferrari Você acha que é essa? Que saliche? Mata os putos Eu vou dar a GM a se isso não É um monte Ombro Ombro Fala Andar lá buscar o ferrari Toma, eu tenho que fazer uma palma se não tomei O que ficaste? Dois balas de fala Por que eu não tenho nada? Tenho Tenho um bait Dropa ai Não vou parar Não está aqui Puxa assim Puxa assim Puxa Eu não tenho bait Eu não tenho bait Não é? Puxa assim Puxa assim Lemme in Lemme in Lemme in Lemme in Chupa-me a pila Que é isso? Que que é isso? Eu nunca vi ouvir isso, mas não Acho que não é Não tem Não tem Eu nunca vi Não tem Não tem Não tem Não tem Chega o meu gajo por trás e não me ouço. Estás aqui a One-Man? Temos que ir ao Parvast, tá? Eu ouvi aqui um gajo. Olha, eu estou indo buscar o Ferrari. Olha, eu tenho Ferrari. Tipo a minha garota. Entra aí, bro. Dá-me boleia. Estou a fazer pau. Sabes que se for mais pecinhas, dá para fazer spam. A espécie é delícia. Entra aqui e solta. Mas eu só tenho um animal. Entra só lá, não tenho tempo isto. Estão bom. Espera aí, deixa-me aumentar o som porque eu quero ouvir a música de violão. Isso põe tapas. Como é que eu ponho a música de violão? Jogar, pavos, Zé. Então o homem não sabe jogar outra coisa? Não tenho culpa. Ainda vou poder os meus 4K pontos para este gajo. Caralho, sabes que eu jogo nada do que eu escuto que tenho a falar, não é? Vai ali uma galinha. Estás aí para a Storm, animal? Eu estou a curtir o meu carro, ok? Eu estou a curtir o meu carro, e eu estou a curtir o meu carro. Não, é? Vroom, vroom! Os meus rapias estão horríveis! Eu vou receber Snipes. Vamos agora que eu quero matar a gajo. É um baú animal, é lendário ou Storm? E este? Estou estouro. Estou estouro. Estou estouro. Estou desapreciado. Pão roxa, tem aqui pão. Vou tomar a menu aberto. Eu sou um fucking dinossauro. Estás todo aberto? Vim buscar a pão porquê? Isto tem galinha. E a da volta de caixa. A sério? Aham. Ai. Ali a distinção. Agora está. Agora está correndo. Correndo. Diz correr atrás dela. Puta. Acordo rápido. Apareceu. Apareceu. Olha. Agora vai buscar a pão e vai entrar comigo. Agora vai buscar a pão e vai entrar comigo. Não, não vou nada. Não acontece nada. Não vou buscar assim. Não, mas se eu trocar para a pão. Não, não, não. A galinha sai. A galinha, a galinha dá conta. Olha, estou que gasto, estou que gasto, estou que gasto. Oh, mano. Anda para a ser. O que é? Não, não. Não, não. A galinha está a correr. 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 Tu irá atrás dela. Oh! Não estou a usar mesmo assistes. Não me ato. Deixa. Não, não. A galinha está a correr. A galinha está a correr. A galinha está a correr. Vou matar a Charles. Se eu morrer, eu sou quem. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo porque eu estava numa galinha. Eu também vou morrer para a história, sei lá o meu irmão. Tenho 3 maquitos Se eu for a água ganha também vai Isto é Dink? Cara, olha lá, isto nem estava no mapa Epais, vamo lá, doidão Eu consigo voar, caralho Morri, morri, morri Ai meu pão Passa a lula Preciso de ajuda Eu vou queimar aqui Não é nada Preciso de um médico Não é buscar? Deve achar que eu sou teu pai Está aí a porta Vamo na porta Calma, eles estão virando Eles já estão aqui Não dá, isto tem barmas não Não dá, isto é mais tarde Isto é tarde, isto é tarde Estou arriba Estou arriba Estou arriba Não, não fica só no box Pedro, é um boquinho aqui por menos Matei um Finaliza Ah, estou a ouvir Dober no boneco É, tens de ter calma, isto não era o que era Espera Eu estou a falhar tudo Está lá isto Anda Sempre a carregar depois Vamos ver Ah, nós não estamos dando ainda É safe Espera aí, eu tenho que mudar minha senhora Se não dá Uma rosa Não dá Data Eita Oh, não dá Eita Isto é Da puta Mano, dá arriba Altário Vamos morrer os dois, Altário Eu sou o Zenbolt, deixa 20 segundos Pedro! Pedro, se não me deixe, vai eu morro Para a Storm Vou morrer, ok, morri Só tenho uma dica para mim, vai te f*** Eu acho que morri para a Storm Ai por um sinto Estou a fazer capi Vejam se ficares de quarto, não me reconheceu disso Tranquilo Por isso vai parar para a Granada F***, deixou Está com uma galinha Agora a gente tem esta f*** Pega o big, leva o big E minis Mano que se f*** isso Eu vou ganhar um jogo Eu confio, eu confio Vai se acertando o boneco Caralho isto já não é a mira disso Agora eu tenho a mira diabética com a pompa aqui Mano minha mira está tão mal Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho match para ter noção Caralho Eu vou pôr lá cima Está chill Caralho isto não dá para ir para a Storm É para sair Lá ver o Pedro Anibala a jogar Trayard És grande a Trayard Pedro? Jogas isso 24 subsa Contigo bem mais velho Mentira da galera Olha lá eu não vejo nada Tem que mudar de música Mas deixa-me aí uma música fixe Mete uma chamada Out of Love do Lil Teca Está aqui ó O que é bom? O que é bom? É FOCAL O que é bom? É Esta faz uma cabela . . . . Não colheira, o meu cupom jogo Eu deixo trick shot Teste tudo acolado Então que gajos já que sonho Puxa Fazer ditcortes Fazer ditcortes Fazer ditcortes não? Duvido fazer ditcortes Não se é mau grau Ficou 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 Uiiii ditcortes Pude não dá pra entrar no fogo o burro Uiiii Ficou Temos pronto SORRI O gajo está com armas spam acho O que é isso? Eu avizei O que é isto? É nova arma Oh, isto é essas coisas que nunca aprendi Ok, agora estou a sentir Estão a sentir? Estou a sentir Estas armas todas estreladas, cheias de picos, caralho Erika é tão cringe, mano Ai meu deus Olha-me este gajo acampado só para ganhar uma win, mano Só para ganhar uma win Dá a rede, otário Não consegui dar a rede, diz aqui watch Um bocadinho mal Pega Pega Teste tudo dentro, burro Como é que me põe dentro? Dá a rede Não dá, caralho Ai que grande é a burro, mano Calma Dá a rede Escolheu a seguinte Duvido, duvido, tenho poucas Mais É O que é que tem efeito? Já é tudo Domingo É É É É É É É É Vou ver tiktoks. Tiktoks. Cararanguele no site de Spotify. Acosta aqui sou banda bom. Se não sou mau. Sou horrível. Esta zona é mais contigo. Que estupidez. Que estupidez de comprar um piscina. Só uma só. Vou agradecer ao motorista. Porque eu sou fofo. Sem impacto. Porque eu não admito. Sabias que a seguida a tua dama. Sou a pessoa mais importante. As coisas a dizer que não. Oh yeah. Ah pois. Brinca. Chupem todos ao burros. Ao waiters. Ao tares. Pois. O Pedro Aníbal. Pertence aqui ao pai. Vocês todos não passam. Não temos amigos só. Pois. Cagarrões ambulantes. Cagarrões ambulantes. Cagarrões ambulantes ao tares. Cagarrões de cavalo. Cagarrões por um porco. Cagarrões por um dinossauro. Cagarrões por um T-Rex. Olha a Lara. Não tem piada. E vai que devia estar em primeiro lugar. Se não tivesses chegado à vida dele. Ok foi um bocadinho estúpido. Cagarrões. Cagarrões. Que que é isto? Cagarrões. Eu não consigo. Não consigo ir para aqui. Cagarrões. Por que que eu não consigo ir para aqui? Ai larocas. Larocas. Música. Ah diz que ainda vou ficar na pt. Leico. Cagarrões. Está aqui no mais. Está bom. Mas cheguei, ah pois foi, não foi mesmo Fiquei com assim uma esta vez, espero bem que sim, espero bem que sim, ai pedra minha, parece feito de, maravilhosa, olha um gajo é um gajo aqui, nice, é um f***ing dead Ah mano, esse é o rei de revolta mano Carajão, salva-me, salva-me o deadly Como é que tem feito salvo, tá aí alguém? É uma gajo, mano dele, que susto É o bicho Era gajo F***-se Era um gajo sério por acaso Não, não Enfim Enfim, enfim Mas eu sei que o Pedro gosta muito de mim, graças a Deus É que choveu trago Chupa Hahahaha Agora tem um repos Estou a brincar, ela ainda leva a mala Olha lá, onde é que eu matei esta vaca? Olha lá, onde é que eu matei esta vaca? Olha lá, onde é que eu matei esta vaca? Olha lá, onde é que eu matei esta vaca? Olha o meu pink, que estupidez E aí Preciso de uma shot Preciso de muita coisa Sabes que eu tenho muito de todo lado, cara Vou pôr um sódio com o teu rabo, cara Ainda tenho aquela foda do teu rabo Meu, linda Hahahaha Chupa Eu tenho um gajo da rabo Pois tens Mas tens uma gajo Mas tens uma gajo Chupa, sabe que eu tenho mais rabo do que ser das gajaneta? Indireta Indireta Não Hahahaha Olha, eu vou dar desculpas WTF Não admitia, não admitia Eu ia falar de inglês de lasanha Não admitia, não admitia Não admitia O resto O resto Quem que aches? Achas Já me matei um O outro não sei onde é que ele está Eu também me matei Sabes que tipo, o gajo que eu me matei não tinha item igual Então é, deve ter sido o meu Porque eu matei o meu, fiquei um nóc e finalizei E te mataste o outro Com nada a ver Eu não sei É bom O que? O que? Sabes que dá para dar a polira de arcos Ou não? Ou eu tenho aqui um bico para ti Para o baixo, por exemplo Não te mataste Só um pouco Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Ela está falando do teu rap Você que tem grande cu Olá Está sempre à palco Nunca deixou meu cu Oh my god Estou falando sério Ela já tocou mais numa cu Do que eu me dava Isso é mesmo triste mano Estou de gostar Mas, há outras gajas Eu não vou dizer novas magia O que podes dizer? Eu não conheço E há outra fatorna Para dizer muito Tipo, a Alberta Acho que a Josefina está bom A Josefina também A Josefina também Acho que tem um bom esgato Tem umas coisas E há outra fatorna E há outra fatorna E há outra fatorna E há outra fatorna E eu sem travões Você diz que essa foi a primeira dica que eu mandei Juro É por isso que ela se apaixinou por ti Eu fugi Eu fugi Se me dissessem isso Não Não A primeira cena que eu disse Foi Gostas de água Lara confirma Gostas de água? É, eu cheguei para dar isso Olha, gostas de água? Parece um submarino Parece um submarino Não, é que parece uma baleia arca É que estás um pouco espiando Gostas de água? É que parece uma baleia Não 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 Isso não é um Entra Uuuuuh Breno não morguinho em faca Ah, já estás aqui dentro Eu pensava que tinha saudade Deixa-me lá conduzir Eu sempre não conto Como é que eu troco o fogão? Vai aqui, Breno Ah, está aqui uma pump Está aqui uma pump, o antalho Está ali um air drop? Não Ok, já tenho espaço Olha, está aqui uma destas Está aqui uma pump, as duas, se quiseres Está aqui uma destas Está aqui uma destas Espera, vamos buscar isso Eu tenho um negócio A primeira cena que ele me disse Foi, gostas de pão? Não foi água, Pau Parte Chama-te parte Veiga Gostas de pão Parece que é um Um bife É a tua espada aí, né? Ah, para lá, o que é aquilo ali? Que bicho é aquele? É o lobo Olha, olha, olha O que é isto? Ele não me magoou Quer dizer, magoar, magoou Só aqui Só fraquinhos Alta putz, só E já dá, já dá E já dá Não foi Não, não vai testar a luta E o que apetece? Afinal, não Eu também Já tenho dúvida O que é isso? Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa Está ali, gajo Está ali, gajo Gajo Lá à esquerda Na tiro de liza Vai aí Ah, este é agora Está tudo a todo Olha lá em cima Olha lá em cima Eu vi, homem Está ali ali em cima Está ali ali em cima Não tem chá O rival é quando dizem chame Onde está lá chame Espera aí Agora está com um gajo Não é tiro Tira, tira Ah, este é o viés Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Afinal não Espera aí que este carro é um submarino Pera, está sozinho Vai daí Vai daí Espera aí Vou dar um É só preciso de um mix, faz favor. Thank you. Obrigado. E cara, dá uma balas para tudo, faz favor. Deixa eu voar. E cara, é bastante. 30. O que é só? Aí em baixo, umdovio. O que é? Deixa eu matá-los agora. Não! Um do Caralho mas me mata-os! WTF? Parece que um gajo com uma metadea agora. Tá aqui, tá aqui O mano da fina gente, oh my gosh Oh my gosh Oh, que no rol desse Quebra Cheapado, que Nunca me amei assim Eu já não me apanhei o meu peso Deixa eu me sacurar Vou deixar o look todo aqui Eu não me Se agora está para fazer unboxing, isso não é tempo que vai dar assim. Agora vai dar reboot e eu vou dar reboot silenciado. Ninguém vai ouvir. Este é 200 IQ. Como é que faz reboot silenciado? Olha, estás a ouvir alguma coisa? Não. Vejo? Isso é balanceado. Mas depois demora mais? Não. É uma cena. Espero que esteja jogando duas vezes. Esteja aí a bolinha para ir lá. Eu vou te fazer. Olha aqui. Esteja aqui tarde. Deixa eu ver uma bola. Caramba. Acho que você é uma coisa de jeito. Acho que não. Tem aqui Pampa. O que podes pegar em tudo? Deixa eu ver. O que eu lhe metes? Seis bola. Pega 6 minis. 6 minis para ti. Espera aí. Eu não tenho nenhuma shopping. Agora está aqui. Afinal... Podes voar isto, que é aquela cena de 2 balas, que espalha 2 de poderes. Como é que aquela shotgun que é boi ratatatam? É essa? Fica mais daquilo que ele põe na nota. Isto tá boi da dano. Estão errando. Bora. Tu gotinha. Estás gotinhando. Eu não tenho B. Isso vai mal. E eu mates. Tu fica escuro. Pode ser. Ah lá, eu queria ir lá para cima. Como é que será lá para cima aqui? Acho que não é o tiro do laser. What? Eu não consigo ouvir nada. Aqui um B. Para ti. Não, agora eu estou igual para cima. Eu mando agora. Apanhas? Caralho, não sei. Não jogam de bola. Gajos aí, tem gajos aí Pedro. Caralho, custa. E tem aquelas shotguns que eu quero. O que é que queres? Oh wait, um boi da... Um boi da... Um boi da... Um boi da... Um boi. Está aqui o outro. Está aqui o outro. Está aqui o outro. Está aqui o outro. Está aqui em cima. Ahhm. Está em cima. O que é o self time ok malta? Eu prometo É a primeira na stream que eu acabei de fazer oh puto Está aqui uma lendária Uma dessas tuas lendárias Spam Neste stream o que eu acabei de fazer oh puto Isto não é a lendária seu cara É mítico o cara ai O cara é que veja o que é Ai oh mano Que pequeno eu dei maciço bro Não ouvi Como é que as coisas? Fixa para trás Eu tenho medias para ti Eu mandei tubigo onde é que eu puseste Não pus mas Oh mano onde é que ele está Não pus o cara Ele está lá para aqui a lura Mandei o parque para cima O que é o gajo Sempre sou o que eras gay Está aqui o teu big O homem Lá embaixo Lá embaixo Está aqui o marrom cara E ele que é o self tank O que é que as rãs estão? O que é que as rãs estão? O que é que as rãs estão? O que é? Está para fazer jarco estafador Eu vou dar o pena Eu vou dar o meu Eu vou dar o meu Um chique então O que é isso? Só é que as rãs estão Um bruxo É um bruxo Eu vou tirar o bruxo Vou tirar o bruxo Oh guys Estou a ver São mais demais Vámonos Não é que pior não são aqueles cão Só vou ficar aqui no chill A tua dama também já foi tentar eu ter ido para mim Olha estão aqui Estão aqui os dois Espera Eu quero tentar matá-los covarde Espera Não sou nada Deixa eu matá-los covarde Não 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 Isto aqui é atrás? Matei-se então Matei Ok eu matei-se não vou Vamos lá Isso é pessoal Devemos Devemos Até mais Ou vamos lá O que é isso? É tudo bom. Ok, Lara. Fiz. Agora, mas eu... Não, mas de pouca, velho. Lara, eu te fujo que eu não tava falando. Eu tô cheio de fome e tô feio, feio. Eu sou feio. Não, eu acho. Eu sou que anda feio. Eu sou um dinossauro. Cala, essa mentirita. Perdão. Ai que anda rabo. Não estou te mostrar mais isto, mas é melhor não. Não é de banho. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Viste Pedro, é assim que se faz uma win, mano. Vai matar todo mundo no lobby. Parque, 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 parque. Tem mais doido e tem mais gays. Tem mais doido e tem mais gays. Sem ninguém ganha. Não, não, não. Eu vou para o bolo. Não é por isso. Não, não, não. Eu atendo aqui. Eu atendo aqui. Eu atendo aqui. Ai eu não me esqueço do meu tourista. Também quero comprar uma. Sabes que o meu pai vai me comprar outra. Eu vou dar esta ao meu irmão. Vou comprar uma maga. Vais comprar da Alsa também. Não sei. Depende do preço. Sabes que há marcas de cadeiras mais fixe. Eu queria comprar uma preta e vermelha outra vez. Ou uma preta. Não sei. Acho que a preta e vermelha fica melhor. É uma da Matrix que é bem fixe. Não, uai. Seu pilhado a ganhar curta. Eu não sei onde é que há uma lag em baixo. Isto é tipo tilt. Só está a ser reconstruída. Isto é tilt. Caramba, isto é a pior cidade de sempre. Isto é tiltando. Ok, não puxá. Tô a lagar também. Mano, eu vou deixar de ver se tem. Não tem um gás forte. Fui jantar a casa da Catarina e da Laura também. Não sei que tem em que a Catarina e da Laura também. A Laura vazou, não vazou? Não. Ela ainda está. Fui jantar a casa da Catarina e da Laura também. Tá. Ela não tem vida, não estou a ver. Estar a ver uma stream de um puto de 15 anos. Não, ela está à espera que eu vejo filmes. Ela está à espera que eu te deixe para... É a minha terceira. Ela vem para aqui marcar território. Ele é um dinossauro. Uma curtida. Uma curtida. Só por isso o Pedro vai sair daqui às 5 da manhã. Mas vou. E tu vais esperar. Porque quem manda aqui sou eu. Respeitinho. Estou brincando. Ela não vem cá ao porto e não me dá no focinho. Imagina. Ela tem um netriz. Tem um metro e vinte? Ok. Estou com o meu mentinho. Eu não me matava. Estou com o meu zague. É um que? Um e 60? Por aí. Ah. Então ela veio... Ela, afinal, veio para a live. Só um pouco assim. Estou esperando o meu. Olha que ela é de chão. Ela não gosta de ti. Ela disse isso. Ela não te enganou. Ela não te enganou de isso aí. Vai ser o meu. Já viste o meu isso aí. O que que acontece? É o osso. Essh. 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 Ninguém precisa de ti mesmo. Ninguém precisa de ti mesmo. Desculpe. Desculpe eu. Desculpe eu. Desculpe eu. Desculpe eu. Desculpe eu. Desculpe. Não tô com ele. NÃO LÊNNNN. Não. Ah, ele tem um vinha. Ele tem um vinha. Pode ser que eu peguei? Vamos lá, vamos lá. Não, não vamos lá. Está até o final de... Ele não vai pegar. Isso é o que eu peguei. Isso é o que eu posso fazer. Pode ser que eu peguei. O que é isso? Ai, cara! Eu já te deixei, já te deixei. Ô cara, eu não matou, eu não me dou. É melhor. Eu... Como eu me matei com o mato? Só que tem? Estas ovinhas querido pau o do tio Isso é o teu salvador, mano Enfim, pá, 1 e 56, veias? Não é assim tão pequena É só tipo um ano, não, mano? Oxi, mano É uma mão bem Oh, Mauro, estou a curtir já Ah, Pedro, tu não sabes a minha altura Esse facete ia acabar com ele, vale? Virgem O Virgem nem sabe o que é como Não sei a altura, né? Não A tua altura, não sei se tem Até como é? F*** Quanto é que eu mais sei? Não 86, não é? Não 84? Não 85? Não Não Então é mesmo 83? F***, isso foi tudo o que eu não disse F***, isso Não 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 Falei porquê com ele Mas queres tê-lo aqui no martelo Então, olha, clica no Q e vai a criação, dá para criar cenas Aqui? Estou assim lá que tu clicas para ir ao inventário Tu não é onde é que isso aí, cara? Olha aqui Crafting, o que é isto? Crafting E agora tens que apanhar cenas de carros, tens de partir carros e apanhar as cinzas A parte da costa Olha aqui, olha aqui, anda cá Pega lá isto Deixa-me partir do carro, caralho Pega isto Vais partindo e tens de chegar a 4 Desses Pega nesta pão, para fazeis de baixo Tu é preciso de quantas coisinhas? 4, eu dou-te mais de um pega Eu já tenho Esse é tipo tudo dos carros Não? Sim, sim E daqui mais dois A gente tem sustentável Já tem sustentável Já tem sustentável É aqui Eu acredito que nem Sanja A idade, a idade A altura é tudo bem O que é isso? O que é isso? Eu vi, gente, peraí Tu não é já ali Olha, eu comprei os pacotes Ai, viado Tu não é já aqui Tem uma espécie Já estás? Com espécie Peraí Peraí que eu estou martelar Paca, mas é, João Pena Caralho Mas eu já tenho uma dourada Mas, João, WTF Eu tenho uma espécie de batia na cara Não tem a brincadeira até chegar Naqueles Caralho Caralho Eu tirei baixo silva este gajo Eu acertei no mate com esta pistola E tirei as 70 e 40 Não Não, eu também deixei ele Sou meu burro Ande cá, ande cá Tenho mais espécie Tenho mais espécie Tenho mais uma Eu tenho um Eu cravetei um mato Vamos ali ao barril, se for Se for Ok 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 Pedro O construtor O gravador Oh yeah Girl, you see me Anda Vamos chegar neste caminhão E vamos lá puxar aquilo Não é espécie É frio Bom, já dá pra conduzir o caminhão, portanto vamos caminhão a passar. É que tem luz. Caralho, esta merda é uma história. Está aqui em super vago. Já, já não está. Foda-se. Super vago. Easy. Sim. Ai mano, tu agora estás mesmo a dizer isso? Caralho. Tu vais dizer que não és, de acordo. Não são os teus amigos? E agora? Tens gato com os teus amigos? Não. Muito. Como é? Qual é? Nem conheces. Qual é? Qual é esse? Caralho, bom nome. É que os pais dele cagaram um colho da Páscoa? Não, não é. Esse é Alexandre. Não é Jack, ele é esse. Agora tem 24 anos. E gosta de uma menina tensa. Isso é para dar filia. Eu já disse isso para ele 30 vezes. Mas já disse não. Quando o amor é mútuo. É que é um fiat. É um mútuo. É um mútuo. É um mútuo até ali por esse. Caralho, olha lá. Podes entrar no meu chá, se só chovou. Ok. Puxa a ganchi. É um mútuo. Oh Laura. Laura. Tem que ser Laura. O Pedro é viajante. É Laura. Não, eu sou o Gal. What the fuck? Pelo menos... Do cu não. Do cu não. Do cu já não. Do cu já não. Do cu já não. Do cu não é. Do cu é que já não sei, velho. Olha, eu já estou forte, gai. Estou assim. Não, não, não. Só vamos acabar esta partida. Olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Deixa eu me matar. Deixa eu me matar. Um, dois, três. 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 Olha lá. Eu não tenho match. Estão me puxando. Eu sou o Trihard. Não quero saber. O que vocês digam. Estão-me a cagar. Olha, não quer dizer nada. Tem uma cagar dourada e uma espécie. Chupa-me para matar. Olha aqui. Dois minis. Tem um boelho. Estão a chupar. Meu pau. Pega uma destas. João, sabes onde é que eu vou amanhã? O que é que eu acho? Amanhã vou... Aquele sitio onde nós mandamos aquela pedra. Chupa-me o pau. Deixa-me ir. Também quero. Fletcher. Oh Fletch, estás a correr bem rápido. Ah, que piada seca. Fletch, 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 Fletch. Estão de vida. Literalmente. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Fletch, Fletch, Fletch. Fletch, Fletch, Fletch. Eu nunca mais quebem aqui. É para meu pau. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? É isso aí. São informações confidenciais. Não sou nada. Eu faço parte da fome dele. Eu não quero aquilo mano Mas não é um tryhard pedra animal Teus aqui E isto E acho que havia outra coisa A minha resposta Deixa eu te segue ainda Ficou-te fazer o wind já me divertido Eu e ele agora combinamos não falar nada sobre isso Ok Já foste Ainda está com ela O rabo Ai Laura Laura Sua marota O que é o rabo de ouro? Ele é o teu bestia se for saber disso Quem é que é o meu bestia Ou sim Talvez eu não tenha contado Ele não me conta nada Ele agora deu-me ghost Ele agora traiu-me Pedro Ok Pedro foi abaixo Pedro foi abaixo Não foi nada Não foi nada Eu estava a ver a live Eu fui tirar o puto do som a live Olha ai Tem gacho Não Estou a procurando eles Acho que devem ter gacho para ele Mas devem ter gacho para ele Ou é Ok eu disse que estão aqui Não 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 É Outro Um Não! Ele está no... Ele está no sonho 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 Sim, senhor Vamos fazer umas perguntas de casal Vamos embora, manda vir Porque eu não souber Ficar de João Ok, 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 eu digo, eu é que invente, está-se bem? Ok, manda. Quem deu o primeiro beijo? Quem teve a iniciativa? Quem é que teve a iniciativa? Eu tenho a responder ao mesmo tempo. Quando ela a responder, eu estou a responder. Então... Não, 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 não. Deixar a responder primeiro. Isso não dá, isso não dá a ver comigo, cara. O quê? Imagina, mas houve uma vez que ela estava para me ajudar e eu derrubava. Ai... Ai... Até ele me deu um beijinho e não. Tô a usar, tô a usar, tô a usar. Foi isso, é verdade. Vamos, caralho. Está aqui embaixo, está aqui embaixo. Está aqui embaixo, está aqui embaixo, está aqui embaixo. Está aqui, está aqui. Mata tu, todos. Eu estou aqui, eu estou aqui embaixo. Só não morres. Não, preciso de ajuda, estou a cuidar, estou a cuidar. Estou a cuidar, estou a cuidar. Estou a cuidar. Estou a cuidar de mim. Estou a cuidar de mim. Eu consigo, se não tivesse de lagado. Ok. Mas é, elas estão aqui. Olha, nós é suposto nunca mais, não é? Eu consigo, se não tivesse deRP0 aqui à par'ahit. Ai fierbo! Eu estou de lago, estou de lago. Estou de lago, estou de lago. Estou de lago, estou-te-te-mago. Estou de lago, estou de lagar, estou de lagão. Eu estou de lagarto, Estou de lagarto, eu estou de lagar, estou de solder. Eu estou de lagarto, tudo, adulto, estudando. Eu estou de am technologato,ían SASA. Eu estou de lagarto. Vocês mesmo me ajudam? Eu estou todo lá cá. Vem cá. Eu estou a chegar. Ajuda-me lá. Se botar os dois, o que é que me das? Um beijinho? Sim caralho. Ela sim, fui eu, mas do Ibar. Sim. Acontece, mano. Acontece aos meus. Imagina, eu não sabia se mudava ou não. Estás a ver? Fiquei lá na vida dele. Parti. Não queria pressupitar-me. Estás a ver? A seguir vamos duas versus quatro. Estás a ver? Não. A seguir vamos a um rocket. Outra vez. Estás a fazer weatherwinds? Estás a queixado aqui. Estás a ver. Mas... Estás médicos? Sim. Deixa-me uma cena que eu não tenho, não. É um... Só. Eu vou tentar desenhar o teu nome, não? Ah, tenho que eu tentar desenhar o teu nome, não? De granadas. Mas depois da outra vez fui eu que também. Ai, é uma menina com iniciativa. É assim mesmo. Não fosse mais. Mas... Quem é que ficou por cima? É ela. Quem é que ficou por cima? Na hora H. Ela. Pedro diz que é ela. E tu ó. A Laura. O que ele fez, você não pode matar? O que isso? É uma vez que ficou por cima. Essa é uma vez. Mas está tipo... O que você está causando? A ver que é demais? E aí tá? Tá onde? Calma, deixa a mamãe Vai, Johnny Vai, Johnny Que chão Se tivesse ajudado a vida Não, não Não, já não expondo Não, não Mas eu vejo este cara Já não caiu um Já não caiu um O outro tá O golin Deixa-me matar Deixa-me matar Eu deixo Onde é que ele tá? Ele tá na moita Ele tá aqui ó Mano Então Calma, eu tô a querer Deixa-me matar Deixa-me matar Ele tá aqui ó Ele não consegue editar nenhuma parede Tá a levar a 10 Ah Mas mais uma, deixa-me ser possível Deixa-me matar Eu vou perguntar a Laura A Laura, se ela tá a gostar Se tiver, vamos mais uma Quem vai ver Olir, não vai ver Olha-me Porque Vá mexe, Nelta A gente, a gente Itá Vai ver Demática De forma Deja Elas É Amor Deja Muita Ela é Especial Piedra Piedra Yes sir Mais uma Não What a momenta 80 É dupla What a momenta 80 É dupla Oh my god Acho que vou comprar a golfaria também Oh mano, também vou ponderar a comprar a golfaria também Compra, ó Pedro Compra Mano Peraí, deixa eu pesquisar Muda a pergunta Peraí, deixa eu pesquisar Deixa eu pesquisar Tem que ser uma pergunta fixe Perguntas Perguntas Sabes que ela faz anos no mesmo mês que eu Bosta Qual é a comida favorita do Pedro, Laura? Dúvida que é certo Dúvida que é certo Até eu sei É o que é João Mandar mensagem a dizer Não posso Não posso Não posso dizer Mensagem a dizer Não sei o que é Oh Pedro Oh Pedro, tu não contas nada, otário Conheço-te há 16 anos Não Hambúrguer Hambúrguer Eu vou fazer dois Mas 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 Vinhos de branco com puré Sim Também é uma Desculpa Mas Também Eu disse hambúrguer e tu disseste num euro Não Eu disse que hambúrguer contava também Mas pronto Ouve Eu e a Lara queremos ter tipo 2 Mas se tivermos Cash e o caralho Temos tipo 3 Ou mais Eu vou criar uma equipa de futebol mano Para depois jogar contra a futebol Mais Mais Uma loucura que vocês fez Não Não Ah Ah Onde foi o vosso primeiro beijo? Opa 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 Foi Na Estação Da AutoCAD Uh Estava lá um comboio Olhar para vocês era? Olhar, estava lá um beijo Estou gostado Na rede Nós queremos dois Mas se tivermos dinheiro Podem ser mais Isto está acabando a delay pelos bichos Claro que está Na rede, Altário Ou não queres mais? Eu penso que chegaram aos 80 winds A porta da gara dos AutoCarros E a vossa primeira vez Vejo Como é que foi? Num arbusto Duvido E se foi a nossa primeira vez Pedro? Ah Lembra-te daquela quando vieste aqui em casa? Juro Cala-de 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 João Isso vai ficar gravado Vai ficar no Youtube Cala-de Não Cala-de Não Cala-de Cala-de Fica a porta altura Fica a porta altura Depois conta-la Conta-la Cala-de Cala-de Eu já lhe contei estas bikes E aquela de mandarmos a pedra Mas já já não lhe contei A da bike que foi a melhor, mano Gostas da minha égua Pedro? Depois logo basta uma roda na bala meio do rei. Mano que eu não sei o que foi da minha, aquilo foi um boner mano. Que vir... Muito bom, fica cá em cima de uma árvore LOL. Ai vocês fazem o ar livre, que nojo mano. Que nojo. A minha primeira vez foi... Foi... Não vou faltar o rei, é meu não. Pois é, não não. Eu achei que não sei perguntas interessantes tipo. Qual é que é a minha cor favorita? Ah mano isso também já é óbvio, é azul. Estão a usar, deve ser preto. É azul? Ah mano... Porque... Vais contar assim... Xinchila. Conta o que? Não vou nada. Isto é confidencial. Como tu disseste há bocado. Hahahaha. É uma cena que... Homens têm... No meio das pernas. E que... Trabalha todos os dias. Para crescer. Não é coisa melhor. Olha... Metes-a no ginásio. Piquex. Caralho. Porquê que eu fiquei nesta puta de todo? Ah mano eu sou o rei com esta arma mano. Mano eu sou o melhor. Que que é isto bro? Pedro eu sou o melhor com esta shit mano. Fora tanto mano. Mano eu estou a procurar uma outra. Ok peraí. Porquê que as armas agora não tem tipo 100% de vida? Sem o que? Tipo... Já não tenho igual ou não? Não, não, não. Não tem tipo... 100% de vida assim. É isso também. É uma maciante. Ou mesmo cachorro. Nice. Muito fichas. Vou ser que ir ao terceiro disso. Tendo muitos gatos. Dá-se mais. É uma jovem cachorro Pedro. Pá eu quero mais perguntas. Dá-se bem. Não se preocupe. Que é pra isso. Hum... Vocês têm apelitos tipo... Um para o outro? Temos. Temos. Diz lá Pedro. Para ela. Para ela. O meu? O que é que ela me chama? Uhum. Ela me chama... Ela me chama... Ela me chama... Pichudo? 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 Mentiras mano. Ela me chama... Ela me chama... Ela me chama... Ela me chama... Vanila. Ela me chama... Vanila mano. Ela me chama... Ainda não acabou. Calma calma. Vocês podem dizer. O que vocês... Digam aí. Ela me chama... Ela me chama... Ela me chama... Bebs. Bebs. Oh mano. Como é que bebes mano? E... Não é pouco. Ela me chama... Mano. Ela sabe de mim. Vá! Diz lá! Diz assim. Ah! Pila pequena! Chama-me Babs. Diz... Duvida... Diz... Oh Lara... Duvido-vos saber já isto. Quantos anos é que tem a mãe do Pedro? Não sabe. Não sabe. Mentira. Sabe sim Lara... Eu não tinha tido isto lá. Não. Sai da partida Pedro. Não. Mas a Lara chama-me... Babs Babs... Mas ela demora toda ela escrever. Parece que um dinossauro a escrever. Chama-me... Ela chama-me... Bebê Babs Babs Babs. Chama-me... 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 Dona Paula tem 48... Yeah... Jura... Nem eu sabia mano... Ok... Oh Pedro... Não acredito nisto... Eu conheço-te há... Ao triplo dos anos... Ainda é a metade... Na metade... Nunca... Nunca... Nunca calhou tipo em conversa para dizer-te a idade da minha mãe mano... Também... Também... Nunca perguntei né... Aposto que também não sabes da minha... Eu também... Eu também tenho... 49... Já morreste... Passa de 50... Já... Mas tu tem 51... 52... Mas é assim... Os teus pais são mais velhos que os meus... Tipo... O meu pai já tinha 50... A minha mãe de 48... Tu és patroa... Oh 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 oh... Que se bem... Qual é que é... O vosso filme favorito? Oh Pedro... Sai da partida otário... Caramba... Nosso filme favorito... Sai da partida mano... Sai da partida mano... É completamente diferente... Não... O filme vocês já viram juntos e cortaram tipo... Sei lá... Nós já vimos todos... É... Todos... Daqui a pouco vocês são tipo... Um... Hollywood... Não... Nós já vimos boi filmes... Tipo... Vemos mais séries... Mas já vimos boi filmes... Vai... Sai da partida... Oh Pedro... Não... Mas tipo... Mas ela... Mas ela... Que se eu ia voltar a entrar... Pois... Tudo seguido a partida... Comvida... Comvida... Vimos boi... Mas que filmes é que vocês viram? Terror... Terror... Ai que é mano... Não... Ela não consegue ver terror... Ela é tipo... Quase... Ou tão... Ou mais burrada do que tu... Impossivel... Ela não... Eu vejo uma cena de Minecraft... Se cago-me todo... Ok... Estás a... A se ralar a Croft... Ou vai porque é isto? Não... Não... João... Não... Então... Vamos continuar... Qual é que é... Mais... Mais potentes... Mais potentes... Mais potentes... Mais potentes... Mais potentes... Tá certo? Eu tenho bem medo de filmes de terror... Não dá... Somos dois... Qual de vocês é mais... Mais preguiçoso? Eu... Quem é que é mais romântico? Eu... Duvido... Quem é que é mais que é cito? Falarem... Quem é que... Quem é que é menos animado? Alara... Quem é... Deixa-me ver... Quem é mais viciado... Quem passa mais tempo no telenovo? Alara... Viciado... Quem é mais alto? Eu... Quem tem que dar maior... Tom... 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 Ai... Pichuda... Deixa eu falar... Vamos... 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 Vamos jogar... Vamos jogar... Vamos jogar... Pino... Não sei... Salta-se lá... Explore... Fale o quê? Ah... Tem que ser perguntas para elas respondentes... Pus... Uma pergunta... Pertinente... 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 Se... Tem... 10 sapos numa sala... 2 saem... 2 morrem... E 1... E 1 ganha asas... Quantos sapos te faltam? Dá... 999... Menos... 0,25... Dá 0,32... Olha... Eu tenho um revolver! Caralho... Que isso? Oh... Tec ingachou! Ele vai matar a Piquex... Ele vai matar a Piquex... Ele vai matar a Piquex... Matei? João vai matar João... Mate... Mate... Mate esse gajo... Tec ingachou... Nunca... Tente de Piquex... Meu amigo... Você está bem... Tem... Tec ingachou... T'ta ingachou... Da... iğiio... Wila... Piquex... Tain... 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 Dani... Tain... Atρά... 會 HOW supermarket? Tain... ��... Tain... VA AWFG Tens balas de M4? Tens balas de M4? Tens balas de M4? Tens chop then? Não Fiquei Aqui o Lopes, cuidado O que? Louvinhos A Lopes O que é que dorme, sé O que o que? O que é o que? O que é o que? O que é que dorme, sé Cable, você sabe que agora tem um problema que não consegue ficar perdado à partida ao meu D'alguma? O que é que dorme na carreira? A Lopes é mais fácil Eu acho que ela dorme seu mesmo, fora de tangas, ela dorme em escuta She's dead Ai cara, não digas dama, isso é coisa E aí eu tenho... O cara do bucho? Eu que sei o italiano Da... Andá porrada também o italiano Brasfeira 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 Ô tá Sou prisa de um turista Sabes que o meu pau é maior? Não sei como é que é Caralho, eu estava vendo meu riz na estrela Eu estou vivo é da música, nem estou ouvindo o som do jogo, só para pedir o som. Nem dá para estar para ouvir o som do jogo. Eu já sou a Lara de som. Não me dá tempo de responder. Faz lá mais perguntas, não me dá tempo de responder. Qual é que é a música preferida do que? O que é? Lara, não pareceu-se. O que é? Lara, o meu cantor preferido, não vacila bebe. Não vacila. João, tu não sabes. Eu, M, R, Probis. Não. Ela está a saber. Caralho, lá não. Se ela não sabe, ela sabe de certeza. Eu também não sei nada Pedro, é um grande atalho. É só quanto veres. Não contas nada. Não contas nada. É isto. João, mas se eu tenho uma playlist. Evidentemente que as músicas dos gajos que eu... A maior quantidade de músicas do maior artista que tiver lá. É o que eu gosto mais. Chupa o meu pau Pedro. Riche. Riche. Yeah, acertou, acertou. Aquela mulher até que ainda curta mano. Não gosto dela já. Já não gosto dela. Eu antes curti, agora já não curto. Eu não curto. Mais, 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 mais. Existe um só poder que todos temos. O meu carro favorito. O riso dá-nos força para vencer as adversidades. O riso pesado. O meu carro favorito João. Tu sabes o nome disso. O teu carro favorito? O João, nós já... A velocidade de feriado João. É um Ford, um Mustang. Que caralho vacilaste. Ah, é um Skyline. É um Skyline, Skyline. Isso, é isso. Mano, isto é easy bro. Veja, sabia. Aposto porque... Jogar povos no pleno 2021. É verdade. Mas... Com esse foi a X1 ainda leva no focinho. É. Pabos, tens todos os pintores. Ahn? Pabos tem alguns pintores. A cena é essa. Qual é a cena de jogar povos? Ah mano, qual é o problema de jogar povos? Oh, tens aqui isto e aqui isto. A cena. Eu já não gostei de nada destes jogo. Isto é armas com directo. Estão três da meia quase. Fomei. Meio big girl. O que eu tenho que fazer? Mais perguntas né? Já, manda a vir, manda a vir. Ai, cara que eu tenho que... Agora sabe o que pode fazer? O Pedro, se ganhasse a lutaria, ele gastava o dinheiro com o que? Isso é por... Poxa, isso é isso. Tu usaram? Eu nunca estava com insertas. Como? Ah... O teu PR. Eu não preciso ter PR para poder jogar melhor que tu. O que é PR? Ah, power rinx. Power... Hating the lock again. Esse é tipo... O puto deve ser o teu nome. O que é PR. O que é PR. O puto virgem. O cara é que tem um mic que entrou na latino? O que é que me pinheças foi? O que é? Caralho. Viagem carros, vou pita nisso. Ok. Calora nisso. Acertou, acertou. Norte por bom. E em... empego, caralho. Não. Eu não ouvi Não? Eu não gostava disso Eu não ouvi Eu não ouvi Eu não ouvi É aquela cena só É Viagra? Não Se ouvirem Mas tipo Isso é bem relativo Porque também faria o meu Tem cabos Depois que nem sabes conduzir Ok Eu estou dando Ela não paga porque sabe pontos e mas depois no GTA respeita as regras da trama Jura? Ela é desse nerd? É Ok Eu estou mais bem Eu vou jogar mais mal Não sei o que eu estou conseguindo Ok Já chega de problema Já estou parado Será que você fez? Obrigado Tens minis Minis? Minis? Minis Minis Mas não tomes porque tens ali isto Dá cá o bico Dá cá o bico Não não Oh Pedro Não seja otário Vá 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 Não é bom Podes levar o bico mas Pois é isso 1 10 1 2 2 2 3 2 3 2 O que é que é que o cara não muda? Mas aqui vai da luz Tu me mataste onde é? Aqui Não vai ser Tchau 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 Temos que gastar nisso Tu tá em baixo Tem em baixo Vai Tá em baixo Onde é que estás? E o tambor Eu não consigo abrir a sonda Deixa-me avisar Tem em baixo Tem em baixo Mais Carinhamos, carinhamos Ai, caralho Eu vou dar certo Esse é o meu jornal Esse é o meu jornal Assim Sim Dá fimis Rápido devem ter uma vez Será que ainda dá para ir buscar um tocar? Não Não Já neta Um segundo Trânsito Trânsito Fala 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 Ou Gareil Gareil Não até Não é Vai Eu sou Fri 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 Não vai. Vamos espirar, bro. Eu não. Eu não vou falar, mano. Eu não vou falar, mano. Eu não vou falar, mano. Eu não vou falar. Ai, f***. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Só as restadas, e tal? Não é, sei. Não tenho mais granadas daquelas, não é? Caralho, estás a fugir. Ai, f***. É absurdo, é absurdo, desmasco isso É absurdo, dorado Agora manda um pensar em esquecer Nada de disparar na mão da mão Agora tem que ser aqui em cima Não, não é nosso. Cause I brought you to my house. Cara, não vai não. Não sei. Tás com a senha. 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 Vai, meu bem. Vai dar fim de início já, difícil. Vai, meu bem. O que é o Zé? Eu pesava dessa frente. Vê. Vai, vai. Vife. São tão apreensão de teichas. E perra. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. 5 pessoas a ver. Olha, já os viste, tem a ver. São galinhas. Vai para a safe já. Os seus vizes. Olha, eles devem estar ali naquele arbusto com uma parede ao lado. Oh, mano. Nossa, acho que são pontos. Mano, ruxa só, acho que não é pontos. Não, mano, não ruxa assim. 200 quem é mesmo? Não sei se vocês estão sentindo. João, para o outro. João, vai, João. Ah! Então, Nuno, como é que é? Anda. Ainda vais demorar muito? Ah, está a faltar mesmo para ti. Então. Andá vais mais uma, não é? Anda lá. Ok. Claro, mãe. Se quiserem esperar de ver o like. E mandou mensagens. Não, não pode não. Eu continuo a fazer perguntas, sabe? E não deram mensagens. Isto, isto eu sei, isto eu sei. Qual é que é o livro preferido do Pedro? É a minha. Mano, eu ainda nem ganho dinho, por isso é chill. Vou saber o que eu esqueço. Ouviste a Larocas? Qual é que é? O livro preferido do Pedro? Até eu sei, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai lá. A DM. Sabe, verdade. Ela acerta, ela acerta. O que ela disse? Diário de um larmão. É, não é? Eu tenho aqui. Sabes aquela livro que tu me deste? O Diário do 5, ou assim? É. 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 Na final não foi o 5, foi o 6. Sabes que eu tenho uma coleção toda. Curto, curto, curto. Curto, curto. Espera. Paraninha, paraninha. É um feel good day. Eu ainda nem comecei a ler. Tenho que ler. Feel good days. E esta camisola que era suposto ser para o teu primo e ficou para mim. Oh! Onde há vídeos? Deu um base aí, tinha. Convida-me. Já te convida? Vendo a virgem. Eu disse que é o teu frasso. Dizem que é o teu frasso. O Diário do banana. Como é que ela, como é que ela se riu? Como é que ela se riu? O riso dela é boi contra gente. Então, está bom. É tipice. Não é igual. É divorciado. Ainda nem casado? Mas a cena é que se lhe perguntarem essas coisas, ele sobre mim, ele não sabe. Qual é que é o livro favoritá-la? Ela nem lê. O que é? Aposto que é? Perdido numa selva? Ruka. Do Ruka. Ou adoras por... Clara, por que nós nunca falamos sobre isso assim? Eu digo tudo, mas tu nunca me diz o teu dólar. Pelo menos do livro, do livro. Não faço a mínima. Fala o caralho, mas por que eu entro contigo? Não faço a mínima. Mano, olha-me a lata daquele puto. Chega-me aqui. Então, como é que anda o PR, mano? Ai, euro. Anda x1, boi. Ai, euro. Se vier x1 é o máximo. Ah, mano, até onde? Dá, dá. Wtf, mas por que eu não tenho o traco contigo? Ah, mãe. Comido atrás. Espera aí. Embora eu não consigo sair da parte. Ah, os DJs não tem. Mano, mas se é tipo livro, vai tipo puto, mano. O que puto, agora já nem ouviu, mano. O que puto, agora já nem ouviu, mano. Estás aí, pô. Deu. Oh, my God. Será bobo? Vou jogar assim com os pés assim em cima da mesa. F***. A câmera caiu. F***. E agora? Caraca, eu não consigo entrar com o time, mano. Será que é o lobby? Está alugado. O que é o lobby? O que é o lobby? O que é o lobby? Olha a cara, mano. Mostrei a minha cara. Estou tão mal. Eu convido-te para a minha parte. Sai. Não, reinicia. Reinicia o teu jogo. Não. É o teu que está lixado. Entra na minha parte. Não, mãe. Eu estou entrando. Espera aí. Está a ser violência, meu. Ah, já sei porque é que eu estava a lagar. Estava com o f*** de times aberto. Home. Ãh! Toma e me negou o quê? Prima do céu. Tarei, pode high upigrar a câmera aqui na office principal admitir. Fala, me engano! Fala, Gemini. Tarei tem정ado. Um outro PC Não fica não Fica melhor Aí fica Muito Mas está a boa da longe Mas o primeiro do PC é que fica Mas não dá, não cola Bro Acho que vou precisar pita cola calma aí Hahahaha 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 Ah Ah porra! Isto tem que fazer um furacão Eu tenho que fazer um furacão O teu braço está tão fino no meu esforço Pois está, eu não faço desporto porra Mano, tu tens de treinar Não treino, só por isso agora não treino não Tu fazes furacões? Não É uma parca de nada que me interessa O que é neste momento? Este momento ficamos na frente Não treino, não treino Quanto é que tem quatro pessoas a ver? São três da manhã Depois não treino Não treino Oh mano, estupidez! Toma aí Já venho E tudo? Não treino Acho que estamos a partir de puta cama num direto Olha lá a tabaica Vou fazer a ASMR enquanto o João não está aqui Pega aí mano, fica aqui Tenho uma ponta Olha o total 2.59 Não treino Dá a falar de que? Estavas a dizer o que? Piedra Nada, nada Estavas a dizer publicidade Ah o que? O meu abraço é assim que está fino hein? Não é bom É isso que vamos ver Isto é posto a cair Só deixa Olha lá, já um boquetezinho com o Pedro Aníbal Isto sim é fixe Isto sim é fixe Não tá mais, já diverti-me mais no fucking loot Fortnite, mas pronto Tivemos três unhas de seguidas, sim Lá está, se chegássemos às dez de seguida que era top Bora repuxar uma coisa boa Ele estava a alheitar a câmera agora Porque ele queria mudar a webcam de sítio O que é? O que é? Não consigo A conexão ao server timeout Caralho João Estás com o VP Ah deixa eu ver Não De qual é estás? Então não Mas tu queres... Queres a GTA? Não A GTA já está batido Mas... Mas quiserem ir Mas podíamos... Podíamos fazer missões, cara Então bora Vamos bora então Mas vamos sem cheats Eu não vou com cheats Também não Já ganhei Também não Não Já tenho 300 milhões de paus Olha aqui, vai lá a disco Tem que ser nice para começar Uuuuuh Está a ferir O que é que é? Estás vendo? Olha aqui o que é que eu tive de gravar Olha aqui o que é que eu tive de gravar a educação do mundo Mostra O rabo está muito levantado Não Não, isso é porque eu tenho o rabo grande Mas já foi 18 vezes a fazer isso Já isso Isso é Isso é na boa 18 vezes 20 flexões? Ok E... Claro que podes Eu estava... Estás lá no passado Estás lá no passado Estás no segundo momento Estás no chão Estás no chão Estás no chão Mas já tipo Estava com o braço todo Pampado mano Quase a arrebentar-me Pois mais o que é que eu fiz? Saltei 1,90m Tipo Por 50 Mano, foi bem queijo Olha, a tradução disse assim Pedro Está-me a doer muito a cabeça Não tens noção Acho que vou morrer Lara, não digas isso Não podes morrer agora Mano, dá-te alguma coisa, Lara Ele tipo assim Não podes morrer agora Eu acho que foi banido Do GTA Do GTA? Uhum Não está a abrir Calma, deixa-me dar atenção Lara Ela está doentinha Por amor de Deus Andá a voltar das... As... 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 João E se fôssemos ver vídeos? Se fôssemos fazer stream A dar react a vídeos? Veja, não consigo entrar no GTA, mano Acho que foi banido Claro Já, vamos fazer uma react a vídeos Queres que eu liga-me a câmera? Já Já Eu ponho-te... Fazes... Yaááááááááááááá Quer? Eu vou colocar o teu Discord Digaste a tua câmera Oh yeah Vou colocar aqui Que lindo meu número Não diga Hiiii Hi guys FULL SCREEN Agora também não preciso o f**king do vídeo Yeah, posso Posso me pôr em? Não, 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 não deu nada O que é que a minha câmera esteja vertigado? Estás igualzinho. Bora, bora. Reactes a vídeos. Por que é que a galera está a dizer para eu fazer com isso? Faz, 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 faz. Mas tu partilha com vídeos, mas com som. Pera, eu faço, eu faço. Tira a música. Tirei. Eu vou tirar a minha câmera também. Põe-te a câmera no disco. Não. Já, pode ser. Também esquece de ter vídeos no meu carro. Mas então, coloque o Augusto no meu carro. Deixa eu ver. A minha câmera está a funcionar. Não. Espera. Eu já te digo. Ah, deixa. Deixa lá. Não, não tens a câmera. Deixa eu ver. Ligue-me a stream. Espera aí. Eu estou indo a... Não. Não liguei. Deixa eu ver. Só feio, mano. Ok. Mas agora é que a gente não pode escrever. A menos que a fã nasa tipis. Estás aí? Uhum. Ok. Ok. Isso vai ter de ficar assim. Porque senão não é possível olhar a falar. E depois... Senão não é possível olhar a falar. Assim, logo. Para cortar-me a píblinha. Piu-piu. Já. Estás pronto ou não? Vambora. Vambora. Dá-lhe a brita. Vambora. 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 A menos não. A minha pança está mesmo curtinha. Então. Talento. Então. Calma. Tenho só visto isso. Dá. Qualquer. Que me adiciona os amigos chegados. E eu nem sei quem é. Nem toda a gente que eu siga conheço. Opa. Eu tenho um filho de fixe. Ou conheci numa noite. Ou é amigo de um amigo de um amigo. Ou tem umas fotos bacanas. Tem um conteúdo bacana. E este atrasado decidiu que eu tinha um amigo de um amigo de um amigo. E subimos um filme. Tem um like. Mano. Estou-me a cagar para o teu gato. Estou-me a cagar para a tua fijoada. Põe-te mais alto. Calma. Calma. É. 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 Eu Não tenho nada a ver com essa merda. É que nem põe. É que nem põe o arroba da mãe. Que é para um gajo ver 100 milf não. Para dar-lhe uma frase estilo Chagas Freitas e base. Só sei que de vez em quando estou a mirar umas porcas na história e aparece uma história do Paulinho safado. Amigos chega... Vamos ver assim... Ontem à noite se foi um milf no Urbano. Bro. Se afaste alguém no Urbano de certeza que Private mais 16 anos. E assim as contas para amigos. Estes que poderia dizer que está a mim... A me cara de estar lindo. E tanto mais capaz. Conta para amigos, só vou aceitar os mais chegados. Põe-me a complicidade. Como é isso? A ver, cala! Eu vou dar uma coisa de banjo Você vai falar no chat? Estou a dar umas coisas Lara, laratinho 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 Um dia a graça Manda foto da pai da Manda foto da pai da Estou gostando Um dia a graça Manda foto da pai da Manda foto da pai da Vai lá para a chamada connosco. Vai lá para a chamada connosco. Vai lá para a chamada connosco. Pedro, pausaste o filme para o que é? Está bem, está bem interagido, está bem interagido com o chão. Eu tenho que te mostrar o que eu vou comer. Vai lá para a chamada connosco. Vai lá para a chamada connosco. Vai lá para a chamada connosco. Caralho, olha lá. Tu não estás com isso. Na live burro. Na live do, acho eu. Olha, eu também já não tenho. A Ana comeu isto a cheio de todo. Olha que grande a obesa. Caralho. Porra, mano. Que estupidez. É uma gorda. Hoje o namorado dela veio cá. Eram oito da manhã e ele estava me a acordar. Assim, vamos jogar um fio. Toma a nuca. Deixa-me dormir. Mano, batido. Oh mano, porque é que eu não tenho? Após transmissão, burro. Calma. É que tu disseste? Aposto que tu disseste bosta, mano. É o chapa atrás, feio. Não disse. Não disse. Não tirei. Disse para dar uma das outras da pele. Oh! Safada! Eu já vi foto dela. Mas acho que fiquei a sangrar dos olhos. Caralho. Não estou a dizer que é feio. Só estou a dizer que não queria ver se... Um instrumento musical. Da tua namorada. Que estupidez. É a tua, não é minha? E há um instrumento musical. É um saxofone, aquela merda. Tu só pás lá para dentro. Aquela é uma tua, mano. É uma tua. Só pás lá para dentro por um buraquinho. E sai por um buracão. E não faz cocó assim, não é de mim? A nossa história sobre isso. Oh my... Um buracão. Um buracão. Um buracão. Chamam-nos de parvos. Olha a conversa. Tens no meio a fazer reflexões. Quero, mostra. De quanto é bom? Queres quantas? 20. 20? 20 é boi, mano. Peraí. Agora, vamos... Isto do nada vai para fitness... Fitness stream, oh caralho. Olha notas, olha o que é que eu estou a comer. Fitness stream, um gajo a fazer flexões eu estou a comer gelado. Calma. Ok, eu consigo. Peraí está cheio da pila, olha onde está a tua perna. A tua perna. Oh! Sem ser com a calça nem, porra. Até como estava a mim, mas é melhor não. Ninguém quer ver o tubo. Cara... É para fazer 20 flexões? Eu não sei se consigo, cara. Ela chamou-nos deficientes. Eu gosto de pau. Isto é tipo uma maneira de demonstrar carinho dela. Agora tem a missão? Oh mano, estou com frio. Mano, cara... E depois de... Eu ouvi nada do que disseste, já travou tudo. João, vou fazer estes 20 flexões. Faz lá no instante. Continuamos a ver o filme. Sabe que eu faço isso para errar? Peraí, como é que se... Tira o delay da live? Coitado. Faz logo! Fogo! Quer dizer, eu danço. Dança, dança, dança. Eu imagino que tu fazeste em streaming. Não te preocupes. Quando tiver mais gente eu chamo-te. Não te preocupes. Veste a suete, meu. Estás a comer de lado, tipo. Hum. Não te preocupes. Eu gostei o meu robozinho, um bocado. O meu robozinho? Mantol. Olha aqui, olha. Olha que delícia, mano. Fica bonitão, cara. Está bom? Estou bonitão. Estás contento, Laura? Claro que está. Disseste que ela não me aguentava até às tantas. Isso é hoje. Ela hoje está-se a fazer de foto. Que macha. É a primeira vez que ela consegue ficar acordada até estas horas. Não sei como. É um momento especial. Depois que ela se subscreveu no meu canal e todo. Eu gosto. Sabes que não. Continuo com os meus seguidores. Ok. Obrigado. Eu te confio com o que eu não tenho, mano. Olha. É verdade. Tu és legit, meu bebé. Ela age, tipo, 10 da noite e já está com sono. Carlos, tu és mentiroso. Faz uma cabeça de melão. Olha-me essa... Ai, eu vou cortar tanto esse cabelo no alcarco, juro. Eu não. Sabes que eu vou deixar crescer o meu hotel alcarco. Para depois também fazermos uma rapadela os dois. O Pedro vai ficar com cara de amendoim. E eu com cara de... Sim. Daquele é um rapado. Caramba. 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 Gosta de... Oh, mãe. Que briol, bro. Caramba. Mas como é que está tanto... Tanto filme? Não. Não o quê? Ela não... Ela não, mas queria que eu rapo. Agora ela manda. Queres ver? Pedro, tu disseste que não ias rapar mais. Olha. Temos medo. Mas vai ter que rapar. Vai ter que ser. Se não, eu nem vou para o alcarco. Ninguém. Se não, eu vou parar para o cabelo do Pedro. Esquece. Mas agora ainda vou a Estúbal antes de ir para o alcarco. Quer dizer? Não, mas... Estúbal não rapaz, vou até falar. Não, Estúbal não. Tu vais ter exames. Exames? Eu estou no décimo burro. Eu amo. Não sei. Porquê? Porque ela é da vida. É o ano passado. Ela assim... Baby não. Vai ter que ser. Ela diz que não me gosta a ver com o cabelo rapado. Mas eu sei que isso é verdade. Porque nem eu gosto a ver com o cabelo rapado. Mano, que frio, bro. Estou a congelar. Estou a congelar, mano. Estou a congelar. Já está a acabar também, anda aqui. Bosta. Está bonita. Parece mesmo que fizeste um branqueamento, mano. Eu fiz, deficiante mental. O quê? Gastaste 200 horas para fazer um branqueamento. Sim, não foi 200. Foi 120. 120 do quê? Mas cá no Porto é 200, 300 paus para fazer um branqueamento. Mas não. Aqui não. Aqui não é assim. Eu gosto. Mas frio com cabelo grande. Ele já tem o cabelo grande na coisa de baixo. Na de cima... Por isso é que eu não rabo para chavar. Porque eu gosto de cabelo grande. Que badalhoca. Está tudo bem. Eu já tenho o cabelo da cabeça grande. Eu só não... Mentira. Eu só não rabo os pelos das pernas. Tu queres gay? De resto temos de... Acho que vai ser... Também vai ser no Algarve que eu vou te pilar as pernas. Finalmente. Caralho. Toma me abri o fucking do mal de pé do Otário. Caralho. Mas não é bem o fucking do mal de pé do Otário. Vai ser, não vai? Não pode ser. Desculpa de sair lá com as pernas de frango. depois ele vai tentar a dormir e é aquilo que coça de tosil agora é para fazer a laser este ano, mas não vou porque eu quero que os pelos cresçam eu fiz uma sessão, mas não fiz mais não raves não raves, fico tipo um é preferível preferes com o pelo? não gosto agora estou cheio de pelo nas pernas sou só nas pernas? não, por acaso é só nas pernas mesmo queres que eu te mostre? Pedro tem mesmo bué pelo na perna é bué bacano para puxar é por isso vais depilar no Algarve ela faz um bué isso quando eu vou de calçantes para os olhos mas no Algarve também fazíamos isso, lembras-se? foda-se o que eu sabe foda-se foda-se puta de raio principalmente quando estávamos a andar naquela prancha no meio do mar ai eu fazia-te paga ai eu fazia-te essa chito tantas vezes e empurrava-te para a água e quando nós íamos para o meio de água com um saco para apanhar peixe ai eu foi a melhor oceana não mano vimos um peixe o Pedro foi logo acima de Algarve que nem um carro com um saco na mão e depois apanhei o peixe e o fizemos na coisa íamos levar para o jantar ainda apanhar os coronas ao querem verdade foi muito bom foi muito bom fazer paga leve e depois com um tipo uma altura em que acho que estava bem corrente e nós não saíamos do sítio e eu ia dizer assim por que te sai caralho? e depois... depois tu veste a andar e o fim é o branche e naquela vez que eu na primeira vez não conseguia pôr de pé estava a ser para dar grandes tralhos eia mano caga muito bom a cena que eu saí de lá para ir com 20 cm de braço é mais eu também aquela chique de... com o estado total e ele não me caga eu juro que íamos chatear o Pedro ela está-me sempre a chatear não é o único? posso contar da Margaride? mano... pontos apaixoneta de verão este ano fico eu com ela fica à vontade estou a usar mano que nós... cheio de corona que é... mano... mano... sempre é melhor que ali mesmo mano... sabes que... eu sou caído por loiras mano mano mas ela... eu sei... arranjo melhor eu sei... mas... loira é loira loira... loira por loira vai para... vai para a... vai para a Francisca não a Francisca... aquilo... aquilo é tábua de passar a ferro mano é... a Francisca... a Francisca tem 12 minutos ela sabe tudo afinal sim claro que sabe eu conto isso tu contas mais dinas a ela do que a mim mano que estupidez já estou 3 horas em stream mano tipo que tu não... acho que... a cena é que... enfim... vamos ver qualquer coisa por um tal da Roca... se ela deve ir para a chamada adiciona e vamos ver o que ele ou vais ver tu um filme de um helo e eu acabo a stream não sei... acabei de ser cagando na foto ou não? ou vamos jogar na Fortnite não? o que era animais? vá! mano estamos de férias otário olha... apagaste... apagaste... agora como é que tem... ai não... tu tens uma fucking placa de um carro ao teu lado mano não... essa placa diz Pedro pois é... eu lembro ok... mas isto agora está bem diferente ah será que eu já fui para a IA há 2 anos atrás nós chegávamos de NERVs mano lembras-te? IA... ai é que cena eu levei... eu levei... eu levei as NERVs que eu tinha cá em casa aquelas... aquelas... aquelas NERVs mesmo grande que me aguava para que querem eu... foi grande aventuras e... e quando nós fomos aos arriba foi a melhor... ai é que foi só a melhor cena mas... depois... chegámos lá... eles todos preocupados e olha assim... nós estamos bem tipo... fomos na chill mas nós este ano também fomos só porque este ano é que fomos espertos oh... mas este ano... foi mais podre ainda não fomos foi... ano passado... há 2 anos atrás fomos às... aquelas casas tipo privadas e o que era é não... mas isso foi fudido... este ano fomos lá... às arribas... fomos à outra praia... andamos ao ver de uma gaja... lembras-te? que nós saltámos... e ela começou a resmorrar... eia pois foi... que filha da ganda curta mano... foi macota qualquer... pois foi mano... nós fomos... dar a ganda mergulho... estava a ganda tosta... e ela assim... ah... mas estas outras pessoas... tínhamos nós... tínhamos nós queimar aqui... oh burra... não é uma etária mano... e tinha lá gajos a fazer topless mano... ai isso... é que era a melhor parte... mas eram velhas... não... não interessa... não interessa... mamas não são mamas... se ela não fizesse topless eu demaiá-la... eu punho a lexívia... no joguinho... desmaiá-la... estou desmaiá-la... estou desmaiá-la... estou desmaiá-la... e é a tua dama... imagina se não fosse... ju... se não fosse... era preciso de reanimação... vou para respiração... boca a boca... Pedro... para... não... ela está a ficar com nada... tá... confio... não... e as nossas jogadas de futebol mano... oh mano... sabes que nós jogamos para caralho... tipo fora de tangos... nós pedimos para ir de 50 toques à vontade... sem deixar a bola cair... não... eu juro... não é ganho... estou atento... na última vez que nós jogámos... que eu era para ir embora... damos para ir 20... 20 não... damos mais... damos para ir mais de 60 toques seguidos... nós ficamos muito tempo... e a bola depois rompeu... e pronto... olha... eu estou a sangrar de algum lado... mas ainda não percebi de nada... eu falo assim... eu tenho tipo uma mesa... pintada de sangue... é da unha? não é não... eu só tenho um chat... é... Lara Perdigal... Lara Perdigal... eu estou a sentir sangue na boca... é uma lámpia... é uma lámpia... ex-vampira... Pedro... é o Betox... e não me levares para o lagarfe contigo... não ia ter piada, mano... ele já... ele já me ignora... imagina contigo lá... pois é... gandava... Max... É um boi tóxico na minha voz, não é? Se até lá... Se até lá estou muito chato... E a minha também... Não, não, não lembiendes, João Pedro, não lembiendes. Vou pedir a minha mãe para ir para a Suécia desta vez. Ou para a Grécia, ou o que queira. Ela disse ao tigre. Não, não ia. Ele faz isso todos os anos, mano. Ou é porque tem o primo. Ou é porque tem o fucking da prancha. Ou é porque não sei o que é. Ah, mano, eu conheço. Não deu para ouvir nada. Eu disse, isso não é ignorar. Simplesmente estou tomando desatenção. Lá está, é ignorar. Não, isso não é ignorar. É ignorar. Não. Sabes bem que eu gosto de ter atenção. Não, não tenho. Agora também se não tive nem intenção fica tipo um bem bem a chorar. A cena é que tipo, este gajo vai para o Algarve, fica lá um mês. E todos os dias, em vez de aproveitar, não. Dorme até a fucking 3 da tarde. Nós lá em baixo, à espera dele. E ele chega lá todo feliz, às 4 da tarde assim. Ah tá, como é que é? Como é que é? Oh, mas que grande piada que não é curta, mano. Onde é a pôe, mano? Vamos, isto é um rabo até. Não sei se vamos. Se eu vou. Eu estou, vou quase de certeza. Quando? Não sei. Mas com os meus pais eu vou sozinho. Se és sozinho tens casa. Ou fico na rua, ou fico naquele hotel. Que fomos outra vez. Sabe que, esse hotel é bem fixe. E aquele ginásio? Ah, e aquele ginásio? A igreja depois nos foi lá dizer que nós não tínhamos idade para ficar lá. Se fico para aí há 2 anos já te trajo 3. Agora já podemos. Agora já podemos. Chegamos lá. Ganho mais de 30 cm de braço. Fico que anda bicho. Já posso ir às minhas. Tu já podes, só não mais. Não. Não tenho nenhum jeito. Eu quero boleiras, mano. Se me deres, se me arranjas as gajas de boleiras eu estou de chilo. Ou morena. Morenas, morenas. Morenas baixinhas no metro e sessenta. Com cabelos aos caracóis. Olhos verdes. Pode até não ter corpo, mas... Pode ser isso. Se me arranjas as gajas de estado de chilo. Não tenho esse tendência. Deixa para mim, pó. Boilhas. Já. Os filhos vanas. Que nojo. Estou a brincar. Não é lauras, é laira. Não é laura, é laura. Que virga. Mas vamos fazer alguma coisa ou o que? Estamos a falar. Eu por mim, eu um forte chinelo. Será que dá para pôr a tua camera na minha string? Não, põe não. Não sei. Põe a minha... A minha... Cámara e a tua por cima. Acho que não dá. Desfazer amizade. Desfazer amizade. Silenciar Pedro por 24 horas até ligar... O que é? Oxi. Ai, 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 ai. Lara... Lara... Lara está a ver se entra no critério. Do quê? Do loira. Lara está a ver se entra no critério de ser Lara. Mas tipo, totalmente loiras? Como assim? Não, totalmente loiras não. Com o cabelo assim um bocadinho de castanho ou assim... Mas sei lá. Umas loiras, todas loiras, com os olhos jazuis. Ai meu Deus! Até cresceu agora, oh pede de fogo! Por que estamos a falar disto? Ai! Tô exato. A única coisa é que tu vê assim na lua não, mas a lua não tem uma lua. Ah, o que era as tuas feias? Gajas de Setúbal. Vou namorar com uma gaja de Setúbal, tenho de fazer 360 quilômetros para ir para ai. Não é justo. Que básico. Que básico! Vem, desculpa lá oh Deusa. Não me roubo julado. É giro. A Luana é giro, ok? Dá-me a Luana então, manda vir o Insta dela. Mas a Luana tem namorado. E então? Ninguém precisa saber, mano. Estou agora no segredo. Ah! Tu estás com o filtro, oh cavalo! Só agora é que reparei. Só agora é que reparei. Deu para perceber, otário. Deu para perceber. Deu para perceber. Estás com o filtro. Estás com o filtro. Estás com o filtro. Não é possível ter os dedos assim tão brancos, otário. Queres que eu tire o filtro? Eu acho que é igual. Tira. Tira. Tiraste nada. Não tiraste nada. Continua o filtro. Calma. Tenho de tirar de cámaras. Deu para ver se não vai não. Caralho, se agora não está a trocar. Desliga. Vou voltar a ligar. Ok, estás vendo? Vem, já não está burro! Chupa! Eu só descobri isto para passar 3 horas, mano, de facto. Nem me parecia, mano. É impossível, é impossível ter os dentes assim tão grancos. Tens as capas de dentes, pô. Que mentira, pô. Agora senti-me ofendido. Ai, Pedro Aníbal, Pedro Aníbal. Vamos jogar um CS. Ai que caralho, mano. A ti que és boa. Isto é o Minecraft. Isto é louco, cara. Porquê que está uma snap camera aqui? Sabe? Oh my fucking God. Viste o roubo que fizeram ao Ronaldo? Foda-se. Aquilo do bolo. Já. Ai, não, mano. Que no gênero. 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 E a de... Bora, bora. Conta-me. Como é que foi o teu dia, velho? Oh, pronto, quem faz as perguntas aqui sou eu, otário. Também posso fazer. Quem, mano? Quem tem a picha maior? Quem é mais velho? Nunca quero saber. Só és alguns meses mais velho que eu. Meses, anos? Anos o quê? Tens um ano mais velho que eu, nem isso. Até mesmo. És 11 meses mais velho que eu. 11. Ah, a Lara ainda mais velho que eu. Talvez um ano e um mês, não sei, acho que é só lance. A Lara, a Lara tem 24 milhões de anos. A Lara faz anos a dia 12. Está da tua turma? É. Queria-me namorar com uma garra da tua turma. Aliás, até é melhor. Estouro, eu posso sentar na vida do Laura? Do Ana, Laura, a Laura, afinal. Já podes. Mas nada de que... Nada de bater para o meu trabalho de hoje na mesa. Já estou quase a dormir. Não. 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 Eu posso trair a... Aquelas máquinas. Não. Sabes qual é o segredo das raparigas que são boas na cama? Eu não troco momentos porque... Ui, ui, está agachido! Sabes, as raparigas que têm uma pinta no peito são as melhores raparigas na cama. Agora tem três. Tem três, há tanto que tem. Sabes que tem três sinais. Estou a falar sério. Ele tem três sinais. Tem, é três vezes melhor na cama. Por isso é que é dele. Ah mano, nem sei a viandas. Eu estou a falar sério. Tem mais sinais no cu do que... Eu estou a falar sério. Eu já estive ao lado dele. O que é que estamos a falar mesmo? Puseste outra vez o filtro, mano. Isso até mete a impressão, mano. Já estiveste ao lado dele. Como é que foi copiar? Sou marota. Sabes que há algo pior no meu irmão? Ela é que o pior é o meu irmão. Ela tem a minha... Oh mano. Impossível. Três pintas na teta. Mano. Oh Pedro. Arranjaste a mulher perfeita então. Isso é caro, gente. Eu quero uma gaja que tenha vinte. Que seja uma zebra ou carai. Estou-me a cagar. Uma zebra. Só copiava em inglês. Ya. Ela só é péssimo em inglês. Triste ela sabe. O Pedro não estuda e tira vinte a tudo? Easy? Não. A melhor vai assim. Diz-me a vez que tu estudaste, mano. Eu nunca estudaste, mano. Eu nunca devia estudar. Nunca. Nunca. João, isto estava a rolar Minecraft. Agora há cedo. Não. Vamos ao Fortnite. Não. Então foi cansado. Mano. Eu não cheguei Fortnite durante três dias, mano. Agora tens que me aguentar. Ele não estuda. Vês? Estuda. Vês? 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 Isso é um facto. Mas eu fisicoquímica não estou fixe. Não estou fixe. Tiraste o quê? Menos dez? Não. Oito. E se fosse a tua mãe tirava-te os cabos. Não, não, não. Mas eu vou fazer fisicoquímica para o ano. Vais repetir o ano só para fisicoquímica? Não. What the fuck? Vou para o décimo segundo com a disciplina décimo primeiro. What? Você está para fazer? Ya. Dá. Mas sabes que vou eu e vai a minha turma toda. Não sou só eu. Só um menzinho. Sabes que a nossa turma é tipo toda boa burra. Ela também está bem mal a fisicoquímica. Mas ela ainda está pior que eu. Mas mesmo assim. Ela tirou. Tirou o quê? Tirou. Por que por aí? Por que por aí tiraste? Mano. Eu a única disciplina que sou boa é dar mouse é a filosofia só. Só. Ela era boa é boa a filosofia. Ela tinha tipo de aceito. Mano. Eu sou o mesmo horrível. Eu não sei se vou tirar negra. Também é uma pena. Não. A filosofia é... Se eu tirar 10 é a mesma rasquinha. Eu não fiz nenhum trabalho. Pim. Pois. A cena é essa. É tipo. A Lara tipo. O ano passado pelo menos ela tirava 16. Mas agora com a ensinada distância e o caralho. Ela vai subir a nota. Eu subia em inglês. E só entreguei dois trabalhos. Eu subia tudo. Só não subia a educação física. O cabrão dos estudos de chão. Ainda estou atravessado com isso. Ainda estou baixateado com isso. Eu também não fiz nada de educação física. Não sei se vou manter o meu 18. Eu fiz tudo. Tipo. Só não fiz uma puta de uma dança. Porque eu não conseguia. E o setor. Em vez de me dar o 16 ao mesmo. Ou subir até para o 17. Desaço. Tudo em 16 já fiz a educação física. Não, não, não. Houve período passado que tive 19. Ou 18. Agora é muito. Mas este período. O setor é novo. Tipo. Chega lá. Tipo. Acaba o primeiro período. A primeira cena é que ele diz. Ah. Vocês este período não conseguem ser avaliados de 0 a 20. Porque não fizeram certas modalidades. E não sei o quê. E nós tipo. Tá. Qual é que é a nota máxima? Um gajo diz assim. Ah é 16. Ok. Deu um 16. Não. Mas tipo. É estúpido. 16. Isso é mesmo estúpido. É o é estúpido. É o é estúpido. E já o setor dá bem nojo. Vamos. Duas. Não. E vamos falando com a tua menina. Mano. O setor dá nojo. Juro se dá. Não. Ai mano. Pedraníbal. 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 Olha que eu vou jogar. E vou tirar da câmara. Vani. Anda lá a jogar comigo. Vamos descer lá. Rocket. Não vai dar para ir Rocket. Tenta. Vamos tentar. Bora. Qualquer coisa vamos ver um filme se quiseres. Caralho. Mas por isso acabas a stream. Acabas a stream. E metemos a... Não. Não acabo nada. A Lara ver connosco. Acabas a stream. Já não está nem a vir. Já estás a 13. Não. Estou-me a cagar. Isto não faz diferença. Eu queria saber como é que eu tiro o coiso. O delay. O que? Mas não dá para tirar em cima ou assim? Não. Tem que dar para tirar. Isto é em cima ou assim. Não dá para tirar a câmera. Não dá para tirar a câmera. Não dá para tirar a câmera. Não dá para tirar. Não dá para tirar. Não dá para tirar. Olha bem. Combinado. Eu tirei o vicio do jogo ao Pedro. Como assim? Sabes que tirou o menino. Como assim? Eu já não vou jogar para a boia de Petinho. É uma falsa. Estou-me a campo na esmerda. Estou muito bem, Goodbye. Estou, com a mano para a ver na esmerda. Estou restando na esmerda. Estou. Estou no filme. Estou no filme. Estou no filme. Estou no filme. Estou no filme.